Olá, essa é a nossa quinta aula de saxofone, nela vamos trabalhar a conhecidíssima melodia da Nona Sinfonia, Hino Alegria, ou até mesmo conhecida no mundo inteiro como Odd to Joy. Ela é um trecho da famosa Nona Sinfonia de Beethoven. Nessa aula também vamos trabalhar a escala de sol maior, pois a melodia está dentro da extensão de sol maior. Salve, salve, sou Elves Ribeiro do canal Saxo Partitura Playback. Quero fazer um grande pedido a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Por favor, deixe o seu like, que somente assim que o YouTube reconhece que eu estou fazendo um trabalho relevante e dessa forma eu posso continuar fazendo as nossas aulas. Não esqueça também de deixar os comentários, deixa no comentário o que você achou da aula, se teve alguma dificuldade, pois só assim eu posso saber se isso não está bem certo, né? E vamos para a nossa aula. Bom, aqui na introdução da nossa aula temos esse sinal chamado de retornelo. O retornelo é um sinal de repetição. Se tiver somente um dos pontos voltados para o início da música, significa que você deve retornar para o início da música. E se tiver outro retornelo com o ponto voltado um para o outro, significa que você deve repetir aquele trecho que está dentro do retornelo, né? Dentro daquele espaço entre um retornelo e outro. Aqui nós temos o sustenido. O sustenido é um sinal de elevação. Ele eleva a nota em meio tom, ao qual também chamamos de semitom. Quando o sustenido está à esquerda de uma nota, significa que somente aquela nota deve ser elevada em meio tom. Agora, quando o sustenido é colocado no início da pauta, ou seja, na armadura da clave, significa que toda nota referente àquela linha ou espaço deve ser elevada. Pois o sustenido, nesse caso, faz parte do tom da música, mesmo que a nota não seja tocada. E assim acontece na melodia que estamos trabalhando hoje. Nessa melodia, Nona Sinfonia, nós vamos trabalhar a colcheia. A duração da colcheia é de meio tempo em relação à nota de um tempo. Ou seja, vai a metade de um tempo. Então, você vai tocar duas colcheias dentro da batida de um tempo. Seria assim. A colcheia também pode vir em grupos de dois, quatro, e até mesmo em grupos de seis figuras. Fazendo uma correção em relação à nossa quarta aula, eu chamei aqueles números que ficam no início da pauta de numerador e denominador. Realmente, eles são o numerador e o denominador. Mas o nome correto é forma de compasso. Aqueles dois números que ficam no início da pauta, chama-se forma de compasso. Existem várias formas de compasso. O 3 por 4, o 4 por 4, o 6 por 8, e assim vai. Bom, vamos à escala de Sol maior. A escala de Sol maior é formada por oito notas, começando com a nota Sol e terminando com a nota Sol com a oitava acima. Na sétima nota, nós temos uma elevação, é claro, da nota Fá. Ela é sustenível, porque dentro da formação da escala maior, esse sétimo grau é elevado. Claro que dentro da escala de Sol maior, e recebe o sinal de sustenível. Por se tratar de uma aula prática, não vou entrar no mérito da formação de tons e semitons da escala maior. Mas, caso você tenha interesse em saber mais sobre a formação das escalas, maior, menor, dominante, que seja, deixe aí nos comentários. E vamos focar a escala de Sol maior. Na lateral do vídeo, você tem a posição da nota, e aqui embaixo do vídeo, você tem a posição da nota dentro da pauta em relação à clave de Sol. Vamos à escala. Agora vamos fazer o marpejo da escala de Sol maior. que é formada pela primeira nota da escala, a terceira nota da escala, a quinta nota da escala, e a sétima nota da escala. Aqui eu vou repetir a oitava, para você ver o fechamento do arpejo, por se tratar da oitava nota da escala. Bom, agora vamos fazer a melodia da nona sinfonia. Como eu falei para você na aula anterior, é interessante você fazer um solfejo das notas, que você vai trabalhar sempre, porque assim você conhece o caminho, e sabe também qual a extensão que você vai tocar, qual a nota mais grave, e qual a nota mais aguda, qual é a divisão rítmica. Repare que a extensão da melodia está dentro do tom de Sol maior, e tem a sua nota mais grave, o ré da primeira posição do saxofone, o ré grave. Também, se você for reparar, ele vai até a nota ré da segunda posição, ou seja, da segunda oitava no saxofone, que fica na quarta linha da pauta. Vamos para o solfejo. Vamos para o solfejo. Bem, agora que fizemos o solfejo da melodia, você conhece as notas e agora nós iremos tocar a música. Vamos à nossa aula prática. Música 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 Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe nos comentários o que você conseguiu entender ou se teve alguma dificuldade. Deixe o seu joinha no vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima aula.